E vamos derrubar! Vamos descer! Vamos fazer isso! Vamos descer! Vamos descer! Corre que nem um homem! Mata! Não vai dar nem um tiro, nem um tiro! Por que atrás, mano? Vai, vai, velho, vai! Não vai dar nem um tiro! Não vai dar nem um tiro! Porra! Quase! Que se ela já viu demais, hein? Não, velho, não! O irmão já falou, velho, ele tem ela inteira! Aí, cê jogadinha com o bicho, hein? Caralho, cara, tá virando... Não vai dar nem um tiro! Não vai dar nem um tiro! Não vão dar nem um tiro, velho! Quem derrubarśa não faz dele? Porra! Porra! Vai, velhadiza! Cô te? E aí, gente! Vá! 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 Por favor! Não agora! Acorda! Tomeu pipoca aqui, tio! Que droga! Socorro! Abre a porta! Eu não disse que eu ia te pegar! Isso foi fácil demais! Verdura, caralho! Vamos, porra! O que está acontecendo? Não há nada a se preocupar. Tudo bem. Agora, os dois. Porra! Vamos pegar ele! Vamos pegar o último suspiro! Vamos pegar o último suspiro! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo suspiro! Vamos pegar o mesmo suspiro! Vai lá, seu puta! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo! Vamos pegar o mesmo mito! Vai lá, seu kara! Fudeu, agora tu... Fudeu, agora tu...